O crescimento do Clube da Fraternidade, que mantém a Eriçora no ar. Está entrando no ar. Educar para crescer. Coordenação e apresentação, Marilena Mota Carvalho. Olá, queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, da internet, do Facebook. Estamos aqui com o nosso Educar para Crescer. E o nosso convidado de hoje, Antônio Carlos, já está aqui conosco para o Educar para Crescer de hoje. Então, queremos muito agradecer a toda a equipe da Rádio Rio de Janeiro, que permite o nosso programa no ar. A todos os ouvintes, pelo carinho e atenção, muito obrigada. Lembramos que o telefone à disposição dos nossos ouvintes é o 3386-1400. 3386-1400. E vamos, então, passar a palavra para o nosso convidado, Antônio Carlos, porque, como sempre, pedimos que possa falar o nome da Casa Espírita, que ele está ligado. E ele é também do ISEB, que é o Instituto de Cultura Espírita do Brasil. E que possa passar o horário das reuniões e, no caso da Casa Espírita, também da evangelização. Antônio Carlos, muito bem-vindo. Queridos companheiros, que a paz do Mestre Jesus continue conosco. O ISEB fica no Centro Espírita Regeneração, ali em frente ao que era conhecido como a UERJ. É duro, né? Porque estão tentando acabar com tudo. É, exatamente. As reuniões são sempre aos sábados. Há cursos sequenciados e não sequenciados. Alguns começando às 14 e outros começando às 16. No site do ISEB tem toda a sequência dos cursos, dos palestrantes. Há também a cópia das palestras. Então, quem perdeu uma palestra e se interessar num tema, consegue assistir isso. Algumas são, eventualmente, divulgadas em CD. Aí você tem que contactar o ISEB para saber como é que se operacionaliza isso. O Rita de Caça fica na Almirante Guilhem 265, ali no Leblon, no finalzinho do Leblon, pertinho de Panelo. As reuniões públicas, há todos os dias pela manhã, às 10h30. Na parte da tarde, 18h, na segunda e quinta. Há de noite, 20h, segunda e quinta. Sábado, às 17h e às 19h. E há também a evangelização que ocorre às 9h30 do sábado. E a ideia da evangelização é que tem uma reunião dos pais. Então, é uma oportunidade de se levar aos filhos e sempre discutir algumas ideias. Muito bom. Então, nós vamos agora passar ao nosso momento de reflexão, já que vamos falar de Dona Ivone Pereira e o suicídio. No livro do nosso querido e saudoso Gerson Simões Monteiro, que foi presidente da nossa rádio Rio de Janeiro, Suicídio e Suas Consequências, eu tenho o exemplar que ele me ofereceu no ano de 2000, em março de 2000, onde ele tem, lá no finalzinho, acho que é o penúltimo capítulo, revelação da médium Ivone Pereira. Então, vamos lá. Em nota de rodapé no capítulo 2 de Memórias de um Suicida, a médium Ivone do Amaral Pereira relata uma experiência vivida no mundo espiritual, destacando o valor da prece, Eila. Certa vez, há cerca de 20 anos, um dos meus dedicados educadores espirituais, Charles, levou-me a um cemitério público do Rio de Janeiro, a fim de visitarmos um suicida, que rondava os próprios despojos em putrefação. Excusado será esclarecer que tal visita foi realizada em corpo astral. O perispírito do referido suicida, hediondo qual demônio, infundiu-me pavor e repugnância. Apresentava-se completamente desfigurado e irreconhecível, coberto de cicatrizes, tantas cicatrizes quantos haviam sido os pedaços a que ficara reduzido seu envoltório carnal, pois o desgraçado jogara-se sob as rodas de um trem de ferro, ficando despedaçado. Não há descrição possível para o estado de sofrimento desse espírito. Estava enlouquecido, atordoado, por vezes furioso, sem se poder acalmar para raciocinar, insensível a toda e qualquer vibração que não fosse a sua imensa desgraça. Tentamos falar-lhe, não nos ouvia. E Charles, tristemente, com acento indefinível de ternura, falou. Aqui, só a prece terá a virtude capaz de se impor. Será o único bálsamo que poderemos destilar em seu favor, santo bastante para, após certo período de tempo, poder aliviá-lo. E essas cicatrizes, perguntei impressionada, só desaparecerão, tornou Charles, depois da expiação do erro, da reparação em existências amargas, que requererão lágrimas ininterruptas, o que não levará menos de um século, talvez muito mais. Que Deus se amerceie dele, porque até lá, durante muitos anos, orei por esse infeliz irmão em minhas preces diárias. Rádio Rio de Janeiro Continue participando. Está no ar. Educar para crescer. Eis aí, queridos ouvintes. Esse pequeno trecho, pensado do capítulo 2, do Memórias de um Suicida, de Dona Ivone do Amaral Pereira, pensado pelo nosso querido, saudoso Gerson Simão Monteiro, que nos ajuda bastante a refletir sobre o suicídio e suas consequências, é claro. Então, o nosso Antônio Carlos irá conversar conosco, porque Dona Ivone foi suicida também, não é? E ele irá conversar conosco sobre esse grande, perigoso, essa grande, perigosa situação que é o suicídio. E aqui o Charles nos diz que a prece fervorosa com amor pode ajudar, mas no caso do suicídio, ainda assim, alivia um pouco, mas ainda é preciso muito tempo para ver a recuperação daqueles que se suicidam. Então, Antônio Carlos irá conversar conosco sobre esse nosso tema de hoje. Antônio Carlos. Queridos companheiros, antes de mais nada, devo comentar como é que a gente escolheu a Dona Ivone. Eu, normalmente, faço planejamento das personalidades ao longo do ano e tento me ater, adaptando, dependendo do material que eu consigo estudar. Antes, um pouco, o programa sempre ocorre na terceira semana, então, eu faço um planejamento anual lá pela primeira semana do mês, eu olho o meu planejamento, vejo se eu consigo estudar, não consegui estudar, vejo alguma ideia. E, assim, mês que vem, é o outubro, é tranquilo, outubro e dezembro é o único que não me dá dor de cabeça, porque um é Kardec, o outro é o Mestre Jesus. Então, isso aí, eu já tenho, já são... Mas eu queria, como eu estava pensando, em outubro, eu falei, já que outubro vai ser Kardec, setembro, algum contemporâneo de Kardec para ir preparando. Mas aquilo, na verdade, eu tinha pensado no Flamarion, mas aquilo estava me incomodando, eu estava pensando no Flamarion, também pensei na mãe do Gabriel Delany, porque foi médium da codificação, aí ficava uma hora, um dia para um, um dia para outro, e não conseguia me decidir, aquilo me incomodando, aquilo crescendo, me incomodando. Aí, claro que chegou a hora da decisão, é a mensagem derradeira da Marilena, e aí, tudo certo para amanhã? Já tem a personalidade? Eu quase que eu falei, vou ser sincera e falar não. Ele vive me dando sustos. Aí, eu falei, não, vou fazer o que recomendo ao fazer. Eu fiz uma prece, e na hora que eu estava começando a prece, eu me lembrei, setembro amarelo, e lembrando que esse mês, há um esforço, resolveu um movimento chamado setembro amarelo, no sentido de mês, de conscientização, contra o suicídio, e a gente tendo essas obras e essa personalidade ímpar da Dona Ivone, eu falei, fantástico, Dona Ivone é. E a gente sempre foca num livro, aí eu fiquei com a Marilena assim, vamos focar nesse livro, naquele, aí eu já estava mostrando toda a minha indecisão e a perturbação, aí a Marilena falou, não, vamos focar só na Dona Ivone e no suicídio. Eu falei, puxa, perfeito, ficou maravilhoso. E foi assim que a gente chegou na Dona Ivone. A Dona Ivone é um espírito sensacional pela história de vida dela. Ela é uma que, que ela saiba, que ela tenha falado de público, ela já foi três vezes suicida. E eles falaram que, como ela se suicidou tantas vezes, na encarnação dela como Dona Ivone, a coisa ia ser, digamos, ia ter que comer um dobrado para ela, que no fundo, o suicídio é a fuga pseudo-fácil. Você resolve o problema da matéria, porque você deixa de ter a matéria, mas você não resolve o problema uma vez que o problema habita algo além da matéria. Exatamente. E a Dona Ivone, ela sofreu desde o seu nascimento. Eu lembro de um poema que é Não espere escapar dos problemas da vida pela porta da morte, pois a morte não mata a vida. E é justamente isso. Ela quase foi enterrada com 29 dias, né? Sempre com eternas dificuldades, sejam essas dificuldades do início, as próprias dificuldades financeiras, as dificuldades emotivas, emocionais. Ela falava que sempre ficava perto de ter um esposo, de ter alguém para compartilhar, aí a coisa desandava ali perto e sempre sendo testada naquilo. E muitos dos livros dela, alguns são reminiscências próprias de experiências dela, né? O drama da Bretanha é justamente um relato de uma experiência que ela acaba com a vida e se atirando de um despenhadeiro. Português, de vez em quando, das... Não, e ela, ainda tinha o lance dela para escrever os livros, ela primeiro ia nos locais, via todo o livro para depois... Já pensou? Ver todo aquele sofrimento para depois escrever aquele sofrimento, passava duas vezes, né? Reviver aquilo. Não, e tem uma coisa interessante, que... Eu gosto muito quando a pessoa é reflexiva de um ponto que eu nem sei se eu teria essa capacidade. A Dona Ivone escreveu o Memórias do Suicida, mas na primeira edição, o que a gente nunca veio à luz o livro, mas que era quase que só a primeira parte do livro original, né? Eu trouxe até a minha cópia. Basicamente, o livro continha só a primeira parte e a segunda, se não me engano. Ela apresentou o livro A Federação. Na época, A Federação era o... O autor do cinzas do meu cinzeiro, que é o Manuel Quintão. O Manuel Quintão Livro Mediúnico aqui só do Chico. Né? E, assim, quase que saiu com a máxima lá Oswald de Andrade. Não li, não gostei. É. Né? Rechaçou o livro dela e tudo. Aí, o Leão Deni, que atuou como um grande mentor dessa obra, falou pra lá, não, não. É bom que ele tenha negado, porque a gente está precisando rever esse material e melhorar. Reajustes. Fazer os ajustes e deu origem à segunda edição. E o sensacional da Dona Ivone, que ela agradece, porque, do jeito que ela reporta, o Manuel de Quintão foi bem grosseiro, bem ríspido com ela. Assim, bem incisivo. Eu ficaria honestamente magoado e acho que não ia deixar nos anais da história a obra, né? Não, não. Essa reclamação e esse corte, acho que essa parte eu simplesmente ia me abençoar. Mas ela coloca, se expõe, né? Mas eu não sei o que me... A sensação que me passa é que Dona Ivone Pereira, por ter sido suicida em outras vidas, nessa última encarnação que ela teve, como Dona Ivone Amaral Pereira, ela parece que tinha, assim, aquela sensação de que ela não podia errar mais. Ela não podia falir mais. Então, ela tinha uma perseverança, uma humildade, determinação em tudo que ela fazia. Não, e é engraçado, porque aqui, ou não, a gente vive em uma sociedade que é dominantemente machista. Doutrina foi escrita por um homem. Tudo bem que Kardec é um espírito que deve ter experimentado as experiências femininas, mas Kardec... A gente não vê grandes escritores femininos na doutrina. Mais recentes já tem mais. Grandes palestrantes. Acho que agora, digamos assim, dos anos 50 para cá, eu acho que a coisa é bem mais distribuída em termos do movimento e da ação. Até porque pela própria condição feminina só foi ganhando, evoluindo aos poucos. A mulher era a que servia ao homem. Exatamente. Eu lembro bem de um... Toda vez que eu falo como a sociedade evoluiu, em 1804, havia, em algumas universidades, se eu não me engano, universidades da Suécia, leis que proibiam a mulher de cursar as lides universitárias, porque a função dela era estar em casa cuidando dos filhos do homem. Então, ela não podia ir para a universidade, era contra a lei. Muita coisa foi mudando. Aí você vê que sai uma mulher vibrante, forte, determinada. É, digamos assim, engraçado, o sentimento que eu tenho, tirando, pensando em uma personalidade assim, fora do movimento espírita, é uma espécie de Madame Quirie do movimento espírita, sabe? Aquela mulher destemida que quebrava. Só lembrando, a Madame Quirie, ela é imigrante polonesa que se casou com o francês. O primeiro prêmio Nobel dela não queria andar, só queria andar para o marido. O marido, que era, por sinal, amigo do Kardec, fala, só aceito se derem para ela. Ou, não, porque o trabalho é nosso, porque era um homem decente. Se trabalhamos juntos, ou dá o trabalho para nós dois, ou você é o primeiro a recusar, aí deram a contra gosto. Ela enfrentou totalmente a sociedade, porque antes dela ser famosa, é engraçado, agora ela está no panteão dos franceses, mas antes eles sempre lembravam que ela era polonesa, que ela era polonesa, que ela era polonesa. No segundo Nobel, a mulher era tão fera que ela ganhou dois. No segundo Nobel, o diretor da academia francesa de ciências liga para ela e fala assim, eu acho melhor você recusar esse prêmio, porque é um dos problemas pessoais da vida dela. Ela fala, não, o prêmio é pelo meu trabalho, não, pela minha vida pessoal eu vou aceitar. E eu acho que esse espírito guerreiro, desse nosso parênteses aí da Madame que ria, eu vejo um pouco na Dona Ivone aquela coisa determinada, acho que vocês defendiam bem, é obstinada, assim, não vou desistir. Ela nasceu em 1900, desencarnou com 83 para 84 anos, quer dizer, em 1983, e ela passou, pelas guerras, ela passou por uma série de situações do mundo, mas nunca ela abriu mão de tudo aquilo que ela tinha que fazer. Não, e é interessante, se você pensar em 1900, e você ver como a coisa é interligada, ela tem, ela dá muitos agradecimentos em todas as obras dela, ao León Denis, em diversas obras, ela faz menção do auxílio do León Denis, e León Denis estava encarnado quando ela estava já encarnada, então a gente nota que a coisa é muito mais entrelaçada, não é um espírito desencarnado há 100 anos, o León Denis agora me fugiu, mas ele morre, acho que no final da primeira guerra, algo como 18, uma coisa assim, 1918 para 1917, agora me fugiu, mas é por ali, porque ele participa da primeira guerra, então a gente vê que eles têm ali 18 anos de interface, de estarem juntos na experiência carnal, e depois um vem a trabalhar junto com o outro, então a gente fica imaginando às vezes que o mentor é um companheiro longínquo, de priscas eras, não, era um indivíduo que estava encarnado fazia pouco tempo. O pai da Dona Ivone era espírita, e ela com 11 anos ele botou ela para já trabalhar como médico, com 12, 13 anos botou na mão dela o livro dos espíritos e o livro dos médiuns, então imagina isso. Não, mas graças a Deus ela nasceu num lar espírita, né? Exatamente. Porque eu não saberia dizer, claro que também, viraxismo, o que seria a vida dessa criança numa família de outra postura religiosa, porque desde pequena a mediunidade dela é daquelas mediunidades, eu brinco com a mediunidade uau, né? Você olha uau, como é que faz isso, como é que faz aquilo, tamanha a intensidade e a cama dela. Isso é verdade. E no Memórias do Suicida a gente vê, ela tem uns companheiros assim, uma das coisas que eu gosto é como a obra dela é coerente. Eu encontrei aqui, Antônio Carlos, as mediunidades da Dona Ivone, psicografia, psicofonia, receitista de homeopatia, conselheira, está em um livro, na classificação do livro dos médiuns, passista, premonitória, de desdobramento, intuitiva, de efeitos físicos, materialização, de cura, de obsidiados e paralíticos, de vidência oratória. Imagina. É, ela era literalmente pau para toda obra. Se a gente dá conta de uma hoje, muito obrigada, senhor. Não, mas, e a dificuldade de colocar todas essas obras, o Memórias do Suicida é até engraçado que, acho que o Memórias do Suicida é um dos livros espíritas mais vendidos e menos lidos. A relação, acho que entre o quanto ele vende e o quanto se lê... Para os nossos ouvintes, olha aqui, Memórias de um Suicida. Devo dizer a vocês que a letra é bem pequenininha e que é preciso estar realmente preparado espiritualmente para conseguir fazer essa leitura. O lado bom, que pelo menos a edição agora é grande, quando eu li a primeira vez era pequenininha. O meu também, pequenininha. Aí é karma mesmo, que aqui agora está melhor, tem as margens, eu consigo rabiscar nas margens. Era aquele espaço assim... Esse tipo de papel não cansa a vista. Mas é um livro fenomenal e tem uma coisa muito engraçada. Eu tenho uma filha, ela tem 14 anos, ela sempre quis ler o Memórias do Suicida, eu fui meio que preparando ela para o Memórias do Suicida para ter um pouco mais de maturidade. Aí eu meio que lendo o livro junto, né? E aí tinha umas partes que são mais assustadoras. É, o início dele tem muitas pessoas que não conseguem ultrapassar. É, já isso já vem ao ponto de aparecer na contracapa do livro. Por favor, o início é difícil, passa que depois melhora. Isso. Aí eu tentando narrar, meio naquela de, pai sempre acha que o filho não está preparado, né? Aí falando, ih, pai, tem um monte de filme desses boboca que tem coisa mais assustadora que isso. eu falei, tá bom, então, filho, então vamos que agora, agora vamos que vamos. Você sabe que as crianças hoje estão assim. Coisas que a gente não consegue ver, eu pelo menos na minha pós-juventude, né? Eles vêm com uma tranquilidade. Mas ela tranquila, falou, não, não precisa ter muito medo disso, não, isso aí está tranquilo. Não, está, beleza. A minha neta, eu estava na casa dela, ela chegou ao ponto e disse, vovó, fica perto de mim, eu protejo você. um filme lá de, era um desenho, um negócio de, 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 de fantasma, alguma coisa assim, ela disse, eu protejo você, vovó. Então, eles estão preparados, né? São, são almas que já estão preparadas para isso. Eu só estou preocupado com o nosso tema. Não, não, nós temos ainda um minutinho para o nosso intervalo. Então, só para fechar, esse primeiro momento a gente focou um pouco na Dona Ivone, né? E está transitando justamente para a problemática, do suicídio, que a gente vai abordar não só pelo livro, mas também pelas dificuldades dos suicidas, né? Na segunda parte do programa. Muito bem. Queridos ouvintes, nós estamos aqui no nosso Educar para Crescer pela nossa querida Rádio Rio de Janeiro e o telefone que está à disposição dos nossos ouvintes é o 3386 1400. 3386 1400. Nosso convidado de hoje é o Antônio Carlos Siqueira de Lima, que é do Instituto de Cultura Espírita do Brasil e também do Grupo Espírita Rita de Cássia, conversando conosco hoje sobre Ivone do Amaral Pereira e o suicídio, que já colocou nessa primeira parte, né? Dos suicídios da Dona Ivone e da grande mulher, da grande figura que foi no século passado, né? Então, daqui a pouquinho a gente volta. Continue participando. está no ar. Educar para Crescer. Muito bom ter você no Clube da Fraternidade. Graças a sua contribuição é que este programa está no ar pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. Obrigado, obrigado. Rádio Rio de Janeiro construindo um mundo melhor Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21 33 86 14 22 ou envie mensagem para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br. Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família Rádio Rio de Janeiro. Atenção, ouvinte e mantenedor do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro. Você que ainda não atualizou seus dados cadastrais, precisamos atualizá-los. Para isso, envie preferencialmente seus dados para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br ou ligue para 0 operadora 21 33 86 14 04 ou 33 86 14 22 informando nome conforme cadastrado em seu boleto de contribuição, número do CPF, telefone, endereço completo com CEP, a data de nascimento e o e-mail. A Rádio Rio de Janeiro agradece sua colaboração. www.radiorriodejaneiro.am.br Participe do Terceiro Feirão Pro Remanso Fraterno. É no próximo domingo, dia 24 de setembro, das nove da manhã e cinco da tarde. E esta edição tem muitas atrações musicais, artesanato, livros, CDs, almoço, lanche e muito mais. Inscreva sua casa espírita pelo e-mail sejaeditora arroba gmail ponto com. Terceiro Feirão Beneficiente Pro Remanso Fraterno no Centro Educacional de Niterói, Rua Itaguaí 173 Pé Pequeno. Informações 26013296 Terceiro Feirão Beneficiente Pro Remanso Fraterno Participe. Chamada a cobrar. Após o sinal, diga o seu nome e o local de onde está falando. Paulo José Rio Claro. Paulo José, o senhor pode falar comigo? O senhor não sabe o que é estar aqui e não falar com ninguém. É muita sua ligação. Que droga é essa? Me transfere a ligação. Eu estou deprimida. Por favor, precisa de atenção. Me transfere essa ligação que eu estou atrasando. Por favor. Moça, vai logo. Nem todo mundo está disposto a ouvir seus sentimentos. O CVV está. Ligue 141 e encontre apoio emocionado. Rádio Rio de Janeiro 1.400 AM A emissora da fraternidade 13 horas e 28 minutos. Voltamos a apresentar. Educar para crescer. Coordenação e apresentação. Marilena Mota Carvalho. Estamos de volta, queridos amigos do Facebook, da Rádio Rio de Janeiro e da internet. Aqui com o nosso Educar para Crescer. Fazendo as nossas reflexões em torno da obra de Ivone do Amaral Pereira e o suicídio. Como muito bem colocou o nosso Antônio Carlos, Setembro Amarelo, que fala aí do suicídio. Será que a gente já parou para pensar? Às vezes, aquele irmão que está meio macambuzio, meio triste, olhar meio perdido, está com algumas ideias mirabolantes na cabeça que não são as melhores. E será que a gente consegue perceber que ele precisa de ajuda? Às vezes, não é só a palavra não, basta um olhar, o estar junto. Então, de que forma nós temos ajudado aos nossos irmãos que se apresentam em nossos caminhos com dificuldades? Nós somos capazes de ajudar, de auxiliar a esses irmãos? Quais são, o que a gente pode fazer na nossa página de abertura do nosso Gerson, retratando aqui do capítulo 2 de Memórias de um Suicida da Dona Ivone Pereira, quando fala que só a oração, a prece sentida do fundo do coração com aquela vibração real de amor, de carinho, enviando essas energias boas para aquele que está precisando. E, às vezes, a pessoa pensa, eu preciso de um lugar especial para estar, para fazer isso. Não, gente. O pensamento é a energia que vai, que voa e chega pelo amor que você envia no seu coração, pela força da sua vontade. Chega, tenham certeza disso. E vocês podem salvar vidas com esse pensamento de amor. Não é, Antônio Carlos? Sem dúvida. O suicídio nunca é uma... Eu imagino que quem o... Não é uma escolha fácil de quem o comete e também não é uma situação fácil de viver de quem convive com... Exatamente. As consequências dele. Várias razões levam as pessoas ao suicídio. Ultimamente, tem se comentado um pouco mais do problema da depressão, que o indivíduo fica tão deprimido que numa crise de depressão ele acha que não tem saída para a vida a não ser acabar com a sua própria vida. E esse mês de setembro o pessoal resolveu chamar de setembro amarelo que é justamente para essa conscientização que essa pseudo-solução não resolve o problema. O indivíduo vai continuar acometido de todas as suas dificuldades de tudo aquilo que o leva não resolve. Infelizmente, a morte só resolve um problema que eu saiba que é parar de pagar imposto de renda. mas fora isso a morte não resolve nenhum problema. É isso aí. Então, a gente vê as dificuldades e é claro, lendo a obra do Dona Ivone a gente vê que o termo não natural foi o único que me ocorreu. Não natural no sentido de que dificilmente o processo de suicídio não vem tendo partícipe um companheiro do outro lado menos equilibrado que quer vibrar com aquela situação. Digamos, tirando as palavras da própria Dona Ivone, é um indivíduo fora da carne que estimula para que o outro fique fora da carne. Fora da carne, exatamente. Já que você me expulsou da carne por essa ou aquela outra naquele outro movimento eu busco te expulsar da carne também. Quantos não são aprisionados porque nem todos sabem da realidade espiritual e quando se despertam porque uma hora desperta não consegue vai ter que se viver diante da consequência dos seus próprios atos. Exato, porque vimos aí no relato da Dona Ivone aqui, a pessoa se suicidou e ficou no desespero porque aquela cena do suicídio fica se repetindo, se repetindo intermitentemente e a pessoa não se livra daquilo. Então, nesse momento em que estamos falando de suicídio, me ocorreu aqui que eu não falei no início do programa, estou falando agora, aqueles que quiserem que algum amigo possa ouvir o nosso programa, o nosso programa tem reprise hoje às duas horas da manhã, quarta-feira, duas horas da manhã, sábado às sete horas da manhã, domingo às quatro horas da manhã, a partir de amanhã depois de cinco horas da tarde, esse programa entra na internet, então, aqueles que quiserem que algum amigo possa ouvir para se fortalecer, para sair daquela situação de... porque é uma monoideia, né, e aquele pensamento... E a monoideia são perigosas. Exato. E lembrar que pedir ajuda não é sinal de fraqueza, é simplesmente sinal de necessidade, estamos aqui para cooperar, ninguém nasceu aqui sozinho, porque não tem ninguém nesse planeta que seja filho de chocadora. Então, quer dizer, somos pelo menos o resultado da interação de dois seres. Então, se nascemos da cooperação, é porque aprendemos a cooperar. A natureza já nos mostra, o ser humano é tão ineficiente em criar a cria que a cria precisa viver vários anos para ter autonomia. é a única espécie do planeta que precisa disso. A gente vê um bezerro horas depois de nascido, ele já tem autonomia que se por acaso a mãe morrer, ele vai se virar e vai sobreviver. Já o ser humano, não. Isso fortaleceu que a gente vivesse e criasse a família que vivesse em sociedade. Então, se vivemos em sociedade, significa que cooperamos. É fundamental cooperar. A gente vive em uma sociedade que está muito centrada no eu, 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 mas aí esse que aparece em destaque são milhares de pessoas às vezes por trás dele. Isso mesmo. Um determinado atleta de destaque, cantor de destaque, dirigente de destaque, ele tem um mar de gente trabalhando conjuntamente com ele. E eles sempre falam, esses que são bem sucedidos, é só a gente reparar, eles sempre falam que o apoio deles, o sucesso deles, eles devem à família. Então, sempre por trás tem o apoio da família. Há uma colaboração, o trabalho não é, é lembrar, vamos dar, tudo bem, um exemplo dentro da doutrina. E, possivelmente, eu acho que não estou errando, o Chico, não seria o Chico se nos primeiros anos ele não tivesse o apoio do irmão, que deu todo o apoio psíquico, o conforto e também, digamos, a logística, para usar um termo atual, para ajudar o Chico a conseguir escrever os livros, a se organizar. Então, a nossa interação é fundamental e o indivíduo que está num processo que beira o suicídio, ele está interagindo, mas só que ele está interagindo com seus obsessores e os obsessores estão ganhando. É justamente a gente virar esse jogo. Eu tomei conhecimento que aumentou muito o número de jovens e até de crianças nos consultórios psiquiátricos e também de psicologia por conta de tentativa de suicídio. Olha que coisa. Não, mas é antes você só ouvia que eram pessoas de mais idade, agora não. É, mas fica no... Eu lembro bem quando eu era molecote falava-se muito do suicídio das crianças japonesas porque se elas não tinham rendimento adequado elas envergonhavam os pais e se matavam. Exatamente. E hoje a gente vê todas as solicitações, a gente vive em uma sociedade que está meio maluca, tem um desbalanço entre ser e ter fantástico, a gente está trocando ter pelo ser. E uma cobrança muito grande em cima de crianças ainda muito pequena, né? Não, e o indivíduo tem que sempre parecer ser mais que alguma coisa. Muito embora o mundo tenha ficado muito pequeno, a gente também meio que globalizou os problemas. Exato. Alguns problemas de sociedades mais focadas no consumo acabaram também acometendo-se na nossa sociedade que é um país que falta tudo quase, é um país cheio de dificuldades, cheio de dilemas, cheio de contrastes, né? Mas estamos aqui por uma razão. Olha só, o Luiz aqui da Ilha do Governador, ele mandou pra gente dizendo vivemos com a esperança de viver bem e esperança de viver bem e quando isso nos falha resta-nos a esperança. Entendo que temos uma capacidade infinita de defesa na ideia de melhores dias com melhores acontecimentos trazidos pela felicidade como reajustamento de grandes tristezas que nos sufocam e abatem movido por esse sentimento magnífico, esperamos horas, dias, continuemos com esse mesmo propósito. Em esperança sonhemos com um mundo melhor, com acontecimentos compensadores. É o pensamento positivo. É, e essa ideia do pensamento, vou dar um exemplo tirado nas voragens do pecado. Um dos personagens desencarna e num momento ele fica prisioneiro dos próprios momentos felizes dele, que ele está num desalinho mental tão grande que ele se foca na coisa boa e ele acha que está vivendo aquele momento. E diga-se de passagem, é um indivíduo que participou de diversos assassinatos, é um indivíduo cheio de problemas psíquicos, falta de extrema moralidade, sem nenhuma característica de grande domínio da intelectualidade, mas capaz de mudar o ambiente e a percepção psíquica dele que ele tinha do meio de achar que estava vivendo novamente aquele período e o comentário dos amigos espirituais é que ele, como tantos outros, acabam se aprisionando, fazendo literalmente ficando num laço, num redemoinho de reviver aquela cena que ele foi feliz, reviver aquela cena que ele foi feliz. Se um indivíduo sem nenhuma moralidade consegue se apegar a um instante bom e se aprisionar, a gente também pode se apegar e se... só que é usar para o bem. Isso. Usar esse momento de felicidade para impulsionar a gente diante do momento de dificuldade. Charlie Chaplin está longe de ser um ícone moral, mas eu gosto muito da frase dele, tudo passa. Eu também gostava muito do Charlie Chaplin. Que ele fala, tudo passa, suas maiores alegrias, as suas piores tristezas. Porque sabe que justamente você vai ficar muito alegre, mas isso vai passar. Você vai ficar muito triste, mas isso vai passar também. Isso é uma questão de sensibilidade de cada um, não é, Antônio Carlos? Temos enormes desafios. É porque temos enormes desafios, porque também temos gigantescas falhas. Exatamente. Então, esse processo não é trivial, não é fácil, não é tranquilo. e ele é laborioso, é de trabalho, é lembrar, por exemplo, e as consequências às vezes são muito difíceis. Voltando lá no Memórias do Suicida, um dos companheiros do Camilo Castelo Branco, quando está mais recuperado, ele insiste em visitar a família. Os mentores falam, não vai, não vai. Que nem o André Luiz, né? Eu quero visitar a família, eu quero visitar a família. Então, beleza. Aí foi, voltou totalmente desalinhado, já não conseguiu nem voltar para onde estava, teve que ser levado para um hospital, porque a família se desestruturou sem a presença dele. A filha se perdeu, a mulher se desorientou também, porque nós cooperamos e essa cooperação você ajuda e é ajudado. Não é uma relação de superioridade, é uma relação de interoperabilidade. Saiu. Hoje o português está agarrado. E o Antônio Carlos, a pessoa para ser feliz, não é? Ela não precisa de muita, que às vezes a pessoa bota a felicidade no outro e a felicidade tem que estar dentro de cada um de nós. É, mas é porque normalmente a gente procura a felicidade onde ela não está, fora. Exatamente. Voltando para a Madame que ri, ela fala que, é interessante, a mulher que no final da vida tinha dois Nobel, tinha riqueza, tinha reconhecimento, né? Ela falava que os dias mais felizes dela era quando ela trabalhava no laboratório com o marido, num subsolo frio de Paris, sem grandes condições, tentando fazer os experimentos. então a gente tem as situações que o que que faz o que que faz você feliz? Pense nisso, foque no que que te faz é realmente ter um objeto ou se sentir bem? Eu estava lembrando um tempo atrás numa outra palestra que eu fiz que a gente estava falando do efeito da memória, né? Aí só para dar um exemplo, a melhor refeição que eu já comi, mas a melhor, eu tinha em torno de 10 anos, eu tinha passado mal e a pessoa me preparou um almoço que foi arroz com carne moída e um pouco de feijão. Nenhuma refeição na minha vida foi tão gostosa quanto aquela, porque nenhuma tinha aquele amor que tinha naquilo. E eu até comento o que eu tento fazer em casa com meus filhos e escuto um é, capricho, eu gosto de cozinhar, preparo aqui, eles dizem é, nenhum dos dois mesmo, né? Então meu amor não está tão bom assim, eu preciso melhorar a minha capacidade de amar. Você vê que são esses gestos, esses carinhos que a gente carrega e a gente tem que se focar nisso. E eu estou sabendo agora que ele gosta de cozinhar, viu? Se focar nisso porque estamos sempre acompanhados para o bem ou para o mal. A gente tem que tentar caprichar de ficar mais bem acompanhado do que mal acompanhado. Temos uma quantidade enorme de gente que trabalha ao nosso favor. Então ao invés de escutar a galera que fica assim, não, vamos acabar com isso aí porque vai ser melhor, escuta o pessoal que fala, não, vamos fazer algo útil dessa sua dificuldade. exatamente. A gente tem que estar sempre pronto para ser um colaborador. Nós ajudarmos não só através do olhar, da palavra, mas a ação nossa de cada dia. A gente ser realmente um colaborador através da nossa ação. A Maria das Graças, o Milton e Priscila de Bento Ribeiro, está dizendo, estamos na escuta adorando o programa. Marilena, se possível, cante parabéns para o meu genro Luiz Fernando, que aniversaria hoje. Opa, obrigada, abraço. Então para o seu genro Luiz Fernando, parabéns, aliás, parabéns para todos que estejam aniversariando, que tenham assim uma família linda, que busca realmente estar em harmonia. Claro que toda a família tem uma dissençãozinha, um probleminha, que obviamente vai buscar sempre harmonizar e se integrar. E se sabe de alguém que está assim com a sua cabecinha desarrumada, vai lá, ajuda, porque pode de repente terminar num gesto infeliz de suicídio. E nós, o que nós fizemos para ajudar para que isso não acontecesse? Eu tenho relatos do nosso Educar para Crescer desde, são mais de 27 anos no ar, de pessoas que eu soube depois, que trouxeram para mim os relatos, que deixaram de se suicidar a partir do momento de ouvir o nosso programa. Olha que coisa boa, não é? E as pessoas deram esse depoimento, que não fizeram isso por conta de ouvir o que falávamos aqui, dos perigos do suicídio e que não morre, continua vivo, o corpo acaba, mas o espírito está lá inteirão para resgatar aquele ato tão danadinho, tão ruim que é o suicídio. Então, Maria das Graças, parabéns pela sua família e para o seu genro, Luiz Fernando, que está aniversariando, vai aí o parabéns para ele e todos os aniversariantes. Parabéns, parabéns, é minha alma quem diz, Deus lhe ampare, proteja, ele faça feliz, que o Deus de bondade muitas graças lhe dê e que a felicidade acompanhe você e a todos vocês, queridos ouvintes. Antônio Carlos. Voltando aqui, pegar um trechinho que eu separei no Memórias do Suicida, então, concluímos com a decepcionante surpresa que fácil teria sido a vitória e até a felicidade se buscássemos no amor divino a inspiração para os ditames da existência que desgraçadamente destruímos. Então, é isso, às vezes é simples, às vezes a coisa continua. É lembrar, a gente falou no início do programa, a gente falou no Gerson, o Gerson sempre comentava aqui que quando a primeira filha dele desencarnou, ele no alto do hospital pensando em se jogar e depois ele soube que o obsessor dele estava lá, se joga, se joga, se joga, se joga, e ele pensando assim, não, mas aí eu estou desistindo, não estou honrando a filha, porque realmente um pai perder a filha eu acho que é um dos grandes desafios, talvez a maior prova que um pai possa ter é a perda de um filho, porque meio que é a inversão da ordem natural das coisas. Exatamente. E aquele pensamento passando por ele e sendo, digamos, repetido, quase o obsessor tentando ganhar ele. É feito um mantra no ouvido, né, da pessoa. Porque parece a solução óbvia, só vou fazer isso que vai ser muito bom, vou fazer isso que vai ser muito bom, mas não é muito bom, não vai resolver nada. Não vai resolver nada. Buscar a solução demanda trabalho. Sem contar, Antônio Carlos, quantas vezes já tivemos na nossa reunião mediúnica espíritos suicidas que ficam vendo aquela cena da forma como se suicidou repetidamente e trazem esse relato para a gente. Não, e até tem um relato que aconteceu no trabalho mediúnico que foi interessante, um companheiro que se suicidou e que logo depois de recém-recuperado a função dele foi resgatar outros suicidas. Porque os companheiros disseram, não, você consegue exalar e eles perceberem as mesmas dificuldades que você. E é algo que acontece e também a gente tem que aprender também a não ter a raiva de quem por acaso se suicida. Também o indivíduo passou por essa dificuldade e quanto tempo tivemos depoimento de um que disse que já estava há mais de 300 anos no plano espiritual esperando uma oportunidade e foi através de uma oração não sei como de alguém que ele foi pinçado e veio parar na reunião de desobsessão. Então a gente tem que entender o indivíduo fraquejou todos nós erramos não é uma figura de demérito contra o suicídio. A ideia é se por acaso essa ideia do suicídio passa pela sua cabeça ou nos seus variantes como o eutanásia e tudo faça uma prece faça uma oração se não consegue pede para alguém que faça com você. Isso. Isso mesmo. Busque auxílio. A vida ainda é muito rica para a gente achar que ela acaba com a morte. A realidade é muito mais bela do que a gente pode imaginar. Pode parecer num momento que as nuvenzinhas escuras estão muito fechadas muita nuvenzinha escura mas tenham certeza de que as nuvenzinhas escuras elas vão se abrir elas vão passar e vocês vão ter a oportunidade de ver o sol brilhando por trás das nuvenzinhas escuras. Isso é certo. Não tenhamos dúvida disso. Não é? Tem uma brincadeira que eu faço quando a coisa está ruim a gente diz que não fala que tem uma luz no final do túnel eu sei que a gente está vivendo um sinal que parece mais que tem um túnel no final da luz mas se tem um túnel é sinal que dá para a gente passar também. É também. Então vamos continuando que dá para passar as tempestades acontecem todo mundo está sujeito a chuvas e trovoadas mas isso não quer dizer que somos melhores ou que somos piores a gente tem que continuar insistir é necessário essa cooperação é necessário esse abraço amigo é necessário esse afeto é necessário que reconheçamos que estamos aqui para fazer algo maior do que a gente consegue imaginar é energia positiva sendo movimentada para o bem ficou bonito isso não é? Ficou muito legal mas é uma realidade tudo bem mas ficou muito legal você é ótimo estamos aqui pela Rádio Rio de Janeiro com o nosso programa Educar para Crescer nosso convidado é o nosso Antônio Carlos conversando com nós sobre Dona Ivone do Amaral Pereira que falamos bem no início do nosso programa e o suicídio que estamos agora fazendo aqui os comentários tentando através de uma injeção de ânimo para todos para que possam ajudar aqueles que se apresentam no caminho de cada um de vocês o Luiz da Ilha voltou a ligar dizendo fora da caridade não há salvação caridade que impõe ao ser humano singular migrar da sua solidão interior para realizar-se na comunidade do existir com o outro e assim saindo de si mesmo acredito que se adquirir uma forma superior de interioridade nesta direção poderia estar o antídoto ou a resposta para a inquietação que nasce em nós ao sentirmos a acomodação acomodar nunca né é trabalhar sempre contar só um caso rapidinho um determinado companheiro do ISEB desencarnou e era um scholar um homem de cultura ímpar e todo mundo ficou esperando não é o doutor Jorge André que essa história é bem antes o pessoal vai achar que não é bem antes dele lá no início do ISEB aí ele chegou na pátria espiritual e o pessoal ficou sempre ansioso pela primeira comunicação dele na primeira comunicação dele o pessoal estava esperando falou com Kardec falou com Denis falou com quem viu quem conheceu aí o comentário simples e curto olha um recado para vocês se eu soubesse aqui o bem que me fez lavar banheiro de centro espírita eu tinha lavado mais banheiro e feito menos palestra olha tá vendo ele disse que o quanto de prece que as pessoas davam e por achar que aquele banheiro estava ali aquilo deu uma quantidade de vibração positiva energia positiva mais do que as palestras os trabalhos intelectuais porque isso é importante a vida é feita de ação não é feita de intelectualidade exatamente a reflexão só vale a pena se ela gera uma ação e uma ação claro positiva não adianta ficar pensando o que eu faço o que eu não faço às vezes pega e faça faça uma ação no bem a menor que seja vou ajudar alguma coisa eu não lembro qual o livro que conta a história de um orador que fazia umas palestras belíssimas e aquele senhorzinho estava sempre lá sentado aí quando chegam os dois no plano espiritual ele fica admirando é o mentor de uma casa espiritual e um senhor que estava sempre atrás é o Lário Silva naqueles contos e aquele senhorzinho disse pra ele por que a sua casa é tão bonita e a minha é tão simples ele porque enquanto o senhor falava eu fazia o senhor fazia exatamente o que o indivíduo recomendava exatamente era a ação de cada dia Antônio Carlos nós temos aí só um minutinho e meio de programa eu quero muito agradecer a você como sempre de você poder estar aqui conosco eu sei que você deixa lá o seu trabalho correndo pra chegar aqui e volta correndo então muito obrigada que Deus te abençoe a sua família obrigado eu que agradeço a oportunidade só lembrando gente confiem na providência divina se por acaso alguma ideia relativa ao suicídio passar pela cabeça de vocês busquem auxílio na casa espírita na rádio na multiplicidade de órgãos de auxílio que existem por aí não se deixem combater por essa chaga que é uma chaga moderna da nossa sociedade tenham fé em Deus que o mundo está caminhando pro bem está caminhando pra algo melhor apesar que a gente está no meio da obra que Jesus nos abençoe em leiam Kardec e estudem Kardec muito bem muito obrigada mais uma vez Antônio Carlos obrigada a todos os ouvintes da rádio Rio de Janeiro do Facebook da internet a todos muito muito obrigada estaremos aqui na próxima semana com a mesma alegria nossa mesmo porque sempre a gente fala temos problemas todos nós temos mas a gente não pode deixar que eles fiquem à frente eles ficam lá pra gente resolver mas a nossa alegria interna deve ser uma constante em nossas vidas muito obrigada a todos e até o nosso próximo encontro se Deus quiser A Rádio Rio de Janeiro apresentou Educar para crescer O programa que você acabou de ouvir foi um oferecimento do Clube da Fraternidade com a sua contribuição estamos construindo um mundo melhor a Rádio Rio de Janeiro Amém.